O Museu foi criado em 1994 no âmbito de Lisboa, Lisboa capital da cultura, e foi o espaço que foi encontrado através de um protocolo que o Instituto Português de Museus assinou com o metropolitano de Lisboa para a cedência deste espaço por 20 anos. Este museu foi reunido, começou a ser reunido em 1911, e o mentor da criação do primeiro museu, ou, enfim, digamos, da primeira reunião de peças, foi uma personalidade conhecida, portanto, no mundo da música, chamada Miguel Ângelo Lambertini, que começou a recolher, portanto, instrumentos, desde 1911. A principal coleção que está reunida neste museu é a coleção do Alfredo Keil. Alfredo Keil era uma personalidade que fazia, era um colecionador, para além de, enfim, instrumentos musicais, ele era colecionador de outras obras de arte, para além dessa coleção do Alfredo Keil, nós temos uma coleção também, enfim, da corte, o Dom Luís, por exemplo, do Rei Dom Luís I, além de músico e violoncelista, era também, foi também um colecionador de instrumentos musicais, sobretudo instrumentos, enfim, da família do violino. Para além destes 180, 183 instrumentos musicais que se podem ver, existe uma grande coleção, a coleção tem à volta de 1.500 instrumentos musicais. Para além da coleção de instrumentos musicais, existe ainda uma coleção de fonogramas, com cerca de 11.000 fonogramas, desde, enfim, rolos de cera, rolos de pianola, ao CD atual, um acervo documental, portanto, só para vos dar um exemplo, o Museu Guarda, portanto, a coleção, a obra musical de Alfredo Keil. do A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL